Olá, este é o Bauru S.A. da TV Unesp, que leva até você temas importantes com a análise de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição vamos falar sobre o mercado imobiliário. O nosso convidado é o Carlos Eduardo Muniz Cândia, corretor e delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresce. Fique ligado no Bauru S.A. Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio. Muito obrigado, agradeço em nome dos corretores de imóveis o espaço que nos deu. O prazer é nosso. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte, um dado bem recente do IBGE mostra a população de Bauru em cerca de 364 mil habitantes. Em quatro anos, a cidade teve um acréscimo de 20 mil moradores. Isso significa 20 mil pessoas que terão de procurar um local para morar. No caso do Cresce, como que vocês analisam esse volume de pessoas que chegam a Bauru? Certamente uma boa parcela absorvida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Bom, a gente vê esse aspecto junto com o desenvolvimento que Bauru teve nos últimos anos, até pela sua posição geográfica. Muitos empresários vêm investindo, inclusive no mercado imobiliário, com o crédito mais aberto, muitas opções de mercado. E esse público que vem absorvendo, a gente até espera futuramente até um público maior, mediante o desenvolvimento que a gente está prevendo aí em Bauru, para estar absorvendo esse mercado imobiliário, esse grande número de obras que teve. Também em faculdades, nós estamos aqui num polo universitário, e existe um grande número também de investidores, de consultores que investem em imóveis para esse público, que traz também investidores de outras regiões, está investindo aí para ter retorno financeiro. Então, está esse campo de obras que a gente viu nos últimos anos Bauru, e a gente prevê que esse índice está, com o tempo, absorvendo todos esses imóveis que estão em obras hoje na cidade. Nós temos um dado do Secov, que é o Sindicato da Habitação, ele retrata a questão dos apartamentos. Foram vendidas 3.900 unidades habitacionais entre janeiro de 2011 e janeiro de 2014. Como que você enxerga esse número médio de 1.300 por ano? Ele está de acordo com o crescimento de Bauru? Foi alto além do normal? Como que você avalia? Não, eu acho que todos esses grandes números de lançamentos que houve em Bauru, o mercado vem absorvendo esse número de imóveis que foi construindo. Ainda temos algumas obras que foram vendidas e praticamente nos próximos três anos vão ser entregues. E a gente acredita que está mais ou menos numa média interessante do desenvolvimento. Hoje, com certeza, os lançamentos aí têm sido do ritmo um pouco mais lento, mas tem acontecido na cidade. A gente não prevê agora uma venda tão explosiva, tão eufórica como teve nos outros anos, mas os lançamentos têm vindo e têm sido absorvidos aí pelos investidores. No ritmo um pouco mais lento, mas o ritmo de lançamentos não para em Bauru. As residências de um dormitório tiveram melhor performance relativa nesse estudo do Secov, pensando, portanto, em apartamentos. 88% vendidos. Destaque também para os de dois dormitórios categoria econômico. Por que, na sua avaliação, um e dois dormitórios lhe deram a preferência em Bauru? Então, um dormitório, normalmente ele tem um público até vinculado à questão dos universitários, tem muito investidor que investe nesse tipo de imóvel. Para estar tendo rendimento. E também esse público que vem à procura de emprego em Bauru, que vem absorvendo esses apartamentos aí. No caso de dois dormitórios, a gente pega muito, o grande número seria por causa do Minha Casa Minha Vida. É uma faixa entre mais ou menos de 100, que quando começou a ser lançado, até hoje em torno de 150, 165, que pega o maior número de vendas, de procura de imóveis no mercado. E ainda a esse respeito, nós temos um material que eu gostaria de chamar, falando sobre aluguel de imóveis. Uma pesquisa coordenada pelo professor José Murari Bovo, da Unesp de Araraquara, mostra a participação dos alunos, o impacto econômico da Unesp nos municípios. E fala, inclusive, dos alunos, como eu mencionei. Vamos ver essa reportagem, na volta nós conversamos mais com o Carlos Eduardo Cândia. Há quatro anos, Marina saiu de São José do Rio Pardo para estudar em Bauru. Termina o curso de rádio e TV neste ano. Aqui em Bauru, você mora aqui faz quatro anos. Como que funciona? Quem que paga suas contas, você que paga, como que é? Não sou eu que pago minhas contas, mas meu pai me ajuda. Eu faço iniciação científica aqui, então já dá uma aliviada, mas ainda assim ele que complementa a renda. Por mês, quanto você acha que você deixa do seu dinheiro na cidade, mais ou menos? Em torno de 750, dependendo do mês, 800 reais. Ela é um dos quase 6 mil alunos da Unesp em Bauru que ajudam a movimentar a economia local. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara mostra que a universidade é responsável pela circulação de quase 2 bilhões de reais nas 22 cidades onde está instalada. 1 bilhão e 300 milhões vem do orçamento da Unesp, enquanto 600 milhões saem do bolso dos estudantes. Só em Bauru, o campus injeta por ano quase 170 milhões de reais no município. A pesquisa mostrou que cada aluno de Bauru gasta, em média, 1.300 reais por mês na cidade. A maior fatia vai para o aluguel, 30% em média. Dos 5.700 matriculados, 77% pagam aluguel, o que injeta quase 20 milhões de reais por ano na economia local. Em Bauru, são quase 1.400 imóveis ocupados por unespianos. As repúblicas hoje são minoria. Quem acaba de chegar na cidade, prefere os apartamentos de um dormitório. Esta imobiliária se especializou em fechar negócios com estudantes. Praticamente todos os clientes são universitários. Um público que procura, principalmente, boa localização. Ele quer uma proximidade com os meios de transporte, que facilitam o acesso para eles. Também com a parte de um comércio, de repente um supermercado, para o dia a dia. E ele quer tranquilidade. A Nações Unidas foi justamente o local onde o Gabriel escolheu morar. As facilidades da localização foram determinantes para que os pais deixassem ele sair de São Paulo e ficassem em Bauru. Ah, eles queriam que fosse perto do ponto de ônibus para vir para a faculdade e tivesse lugar para comer perto. Era isso que eles procuravam bem. Então, Carlos, nós vimos na reportagem o impacto que os estudantes, sobretudo da Unesp, tem no município de Bauru. O mercado, como ele seria, dá para imaginar, como seria sem a presença dos milhares de estudantes de várias universidades, mas inclusive da Unesp aqui em Bauru? Não, com certeza os estudantes, hoje nós somos um polo universitário e esse público que vem de fora, normalmente, ele aquece o mercado e traz investimentos e construções para a cidade. Com certeza, se não tivéssemos nenhuma faculdade em Bauru, não teríamos uma absorção desse número grande de apartamentos aí de um dormitório, que foca e atrai muitos investidores para a cidade, de fora, para estar investindo aí nas margens da faculdade. Eu tenho mais um dado aqui desse estudo da Unesp, ele mostra que os alunos da Unesp gastam com aluguel no estado todo, nas cidades onde a Unesp está presente, 153 milhões de reais por ano. Em Bauru, chegam a ser alugadas 1.380 casas pelos estudantes. Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos já no segundo bloco, vamos falar sobre o IPTU. Até já! Estamos de volta com o Bauru S.A., na edição de hoje recebendo o Carlos Eduardo Muniz Cândia, que é delegado do Cresce na região de Bauru, do Conselho dos Corretores de Imóveis. Carlos, eu queria abrir esse segundo bloco falando sobre o IPTU. A Secretaria de Finanças de Bauru decidiu não mexer, por enquanto, na planta genérica de valores, planta essa que serve de base para o cálculo do IPTU. A Prefeitura alega que a maioria dos valores de mercado dos imóveis continua acima dos valores venais, que é aquele valor mais baixo que vem no carnê do IPTU, que a população se lembra quase que uma vez por ano, no momento de pagar o IPTU. O que o Cresce pensa a esse respeito? Essa questão está bem articulada em Bauru? O valor de mercado, o valor venal, a planta genérica, está adequado ou não? Bom, nós tivemos nessa discussão algumas divergências, ainda há algumas pequenas divergências em regiões com a questão do valor venal. Isso atrapalha até um pouco na hora da venda do imóvel. A pessoa reflete o pagamento do ITBI sobre esse valor. E às vezes acontece de uma transação ser um pouco abaixo e o cliente está pagando um imposto acima do que ele deveria. O ITBI só incide em caso de venda, né? Isso, em caso de venda. No caso da planta genérica, foi feito um estudo, um grupo de corretores de imóveis fez esse estudo e padronizou o valor de metro quadrado de todas as quadras de Bauru, do terreno. E a gente fez esse estudo recente, reavaliou alguns imóveis e verificamos que realmente a parte de terreno está um pouco abaixo. Às vezes diverge um pouquinho a questão do metro quadrado do valor da construção. Porque foi definido um quadro onde, dependendo da região, se incluía valores e padrão das construções. E pode ser que tenha, por exemplo, um imóvel muito deteriorado em certa região. Então isso reflete, por exemplo, se você comparar dois imóveis vizinhos com a mesma metragem de terreno, com a mesma área construída, está uma distorção de valores. Esse aqui está com um imóvel recém construído, vale um valor ao metro quadrado. O outro já tem uma certa depreciação. A gente conversou, inclusive, com o Departamento Jurídico, Fiscal da Prefeitura. Nesses casos onde há essa divergência, é aconselhado você estar justificando esse valor com algumas avaliações, podem ser avaliações imobiliárias, para que se reveja o caso e que se coloque o valor dentro da realidade de mercado. Para isso sim, o IPTU ser calculado em cima desse valor real. Para que seja um valor justo para o morador, não é? Para que seja um valor justo para o morador. Isso me leva a uma outra questão, o seguinte. Nós vemos em Bauru uma grande valorização de imóveis, sobretudo regiões centro e sul da cidade, vamos dizer, de cinco anos para cá. Eu tenho notícia de um terreno que a pessoa adquiriu em 2008 e pagou R$ 50 mil. Hoje, um terreno vizinho, na mesma dimensão, praticamente na mesma localização, vizinho mesmo, é vendido hoje não por menos de R$ 150 mil. Ou seja, triplicou de valor comercial em apenas quatro anos. De certa forma, isso dificulta, na sua visão, o acesso da classe mais baixa ou da classe média aos imóveis em determinadas regiões da cidade. Força pessoas a procurar cada vez mais áreas periféricas. Como que é essa questão em Bauru? Nos últimos cinco anos, nós tivemos um grande número de construções e valorização do mercado. Isso aí reflete vários fatos. Desenvolvimento da cidade, incentivo do governo com Minha Casa Minha Vida, muito crédito nesse período. Tivemos o crédito aumentado de 10 para 20 anos, hoje até 30 anos. Isso aumenta muito o poder de compra de quem estava procurando imóvel. Então, houve essa explosão de compra, aquela euforia que houve nesses últimos anos na procura de imóvel. E o mercado, ele tende na oferta e procura. Nós estamos numa região periférica pequena. Nós temos hoje, o terreno se valorizou muito. Com esse grande número de obra, esse campo de obra que a gente tinha em Bauru, também se aumentou muito a mão de obra. Isso tudo encarece o imóvel. Então, tende-se realmente a ter essa valorização e talvez a parte mais baixa, a população mais baixa, está procurando uma região mais periférica ou novos bairros, como tem acontecido na cidade. Imóveis tendem a cair de preço devido a alta oferta e menor demanda. Mito ou verdade? Há quem acredite que imóvel pode cair de preço. Outras pessoas dizem que isso é quase impossível. Não se vê redução de preço imóvel, até porque muita gente trata como um investimento muito seguro. Você compra por um valor, daqui a 10 anos vale muito mais. Você, como perito na matéria, qual a sua visão? Eu não acredito numa baixa de preço. A gente está num mercado hoje de estabilidade. Há, principalmente, muitas linhas de alguns economistas, prevendo um 2015 muito difícil, talvez com um juro alto. A gente vê o mercado hoje estabilizado. Existem alguns imóveis à venda, que o pessoal verifica, às vezes, fala, está caindo de preço e tal, mas existe uma linha que a gente usa, que são dos imóveis realmente comercializados. Existem muitos imóveis à venda com um certo ágio. Valores irreais. Com valores irreais, um certo ágio. O mercado já não aceita mais pagar esse ágio. Então, você vê que o imóvel está levando um período maior para a venda. E se a pessoa quiser, o proprietário quiser uma liquidez mais rápida, ele vai ter que estar chegando nessa linha, realmente, dos imóveis no preço que está sendo vendido. E a gente não acredita numa baixa muito galopante, não. Acredita nessa estabilidade de preço. A crise econômica que surgiu nos Estados Unidos trouxe o termo bolha imobiliária para os noticiários brasileiros. Existiu, existe uma bolha imobiliária em Bauru? Ou, na verdade, isso é uma confusão até devido a essas notícias que vieram do exterior? Não, não. A gente vê o trabalho que os corretores de imóveis vieram fazendo das avaliações desses últimos anos. A gente não prevê uma bolha imobiliária aqui. Até porque a forma como o mercado financeiro trabalha aqui é uma forma diferente de lá. Lá se financiava 120% do imóvel, ia se refinanciando. E aqui já tem um resguardo muito grande quanto a isso. Se eu não me engano, acho que a última pesquisa que eu verifiquei, eu não me lembro o órgão, é menos de 50% do valor global dos imóveis que se está em financiamento. Então, há uma segurança muito grande aqui no Brasil com a questão da bolha. São mercados e economias diferentes em relação ao Brasil e Estados Unidos. Muito bem. Nós vamos agora ao nosso segundo intervalo. No terceiro bloco, vamos falar sobre a atuação, a profissão dos corretores e também sobre os desafios que esses profissionais enfrentam e também sobre a formação desses profissionais. Até já! Estamos de volta com o Bauru S.A. Na edição de hoje, eu recebo o Carlos Eduardo Muniz Cândia. Estamos falando sobre o mercado imobiliário aqui em Bauru. O Carlos, que é delegado do Cresce, Conselho dos Corretores de Imóveis. E neste último bloco, vamos falar um pouco sobre o perfil da profissão de corretor. Nós pedimos a um profissional para explicar o desafio da profissão, a arte de fechar negócios. Vamos ver então a análise do Márcio Lovison. É um mercado que é trabalhoso, porém satisfatório. E o profissional de venda, hoje, ele tem que ter o feeling do mercado, é a negociação, ter o dom da venda. E isso faz com que torne ele um corretor até persistente, porque muitos migram achando que é uma profissão fácil, e ela não é, e acabam desistindo no meio do caminho. Então, hoje, assim, o corretor, primeiramente, tem que ser um honesto, fazer um bom negócio. A honestidade hoje é tudo, em todas as situações. Mas um corretor que quer, no teu futuro, formar uma carteira e ter seus clientes, primeiramente, trabalhar certinho, sendo honesto, trabalhando com um bom pós-venda também. Isso é o que faz com que um corretor seja um corretor de sucesso. E então, Carlos, nós vimos a declaração do Márcio, e ele fala sobre algumas dificuldades, não é? E eu gostaria de te perguntar, nesse sentido, quais são os desafios do corretor? Mudança de estratégias, isso é necessário? Como que é, no dia a dia, o trabalho do corretor? Às vezes, há relatos de vários meses sem fechar um negócio. Como que funciona isso? É, o corretor de imóveis, ele tem que estar atualizado no mercado. Hoje é um mercado muito dinâmico. E, normalmente, ele cita aí, o corretor que trabalha com imóveis de terceiro, é um mercado bem complexo. É um mercado que a gente, às vezes, até compara com bolsa de valores. É um mercado que até tem uma certa especulação. E você tem que estar adequado e estar acompanhando o desenvolvimento da cidade, economia, enfim, uma série de fatores, para você entrar no mercado e estar fazendo um bom atendimento. Hoje em dia, um bom corretor, eu acredito que três, quatro anos de mercado, para ele estar interagindo aí com todo o desenvolvimento da cidade. Eu conheço alguns profissionais de mídia, inclusive, ou advogados ou médicos, que, em determinado momento, optaram por também trabalhar com a corretagem de imóveis. Para quem quer começar, qual o caminho hoje que a pessoa deve seguir para fazer dentro do que a legislação pede? É possível conciliar a atuação com outra atividade profissional ou não? Qual que é a leitura que você faz disso? Hoje, para ser um corretor de imóveis, a legislação exige que seja técnico em transações imobiliárias. Através, você pode procurar alguma escola. Com esse certificado, vai exigir alguma documentação, algumas certidões para mostrar a idoneidade da pessoa. aí você faz o registro, junto ao conselho. Existe também a ETEC, que a gente tem dado muita força, que é uma formação de dois anos, é uma formação presencial mais longa, que tem trazido ao mercado excelentes profissionais. Dá uma visão muito grande de mercado e de outras coisas mais, como engenharia, arquitetura, enfim. Economia. Economia, traz um profissional um pouco mais preparado para o mercado. Hoje, nós temos, realmente, várias, praticamente quase todas as profissões, sendo corretoras de imóveis, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, que têm conciliado essas duas profissões. É possível, então, ou a dedicação de tempo é 100% com a corretagem, não sobe a tempo para outras atividades? Não, é possível conciliar. Dependendo do ramo que ele trabalha, às vezes tem até um pouco a ver, advogado, dependendo do trabalho que ele faz, tem um pouco a ver com imóveis e tudo mais, e ele pode estar conciliando e trabalhando como corretor também. E há um estágio obrigatório para a pessoa iniciar como corretor? Sim, há um estágio obrigatório. Ele se vincula a alguma escola que tenha algumas provas para ele tirar essa certificação de técnico em transações e ele tem que cumprir um estágio para estar tendo a certificação. O único que não tem o estágio é o pessoal da ETEC, que ele já tem uma formação presencial bem mais refinada, vamos dizer assim, que ele já sai apto a estar tirando a sua credencial. Agora, no caso aqui de Bauru, o mercado tem absorvido bem, na sua visão, os corretores novos que se credenciam todo ano, há excesso, há falta de profissionais? Como que está isso hoje? Nós temos um número grande de profissionais entrando no mercado. Nesse grande momento que estava com aquela euforia de mercado, nós absorvemos praticamente todos esses corretores, inclusive algumas empresas trouxeram alguns profissionais para a formação, justamente para montar a sua equipe e vem absorvendo. No momento, acho que estamos satisfeitos com o número de corretores no mercado, até o momento que o mercado está um pouco mais brando, vamos dizer assim, as suas vendas vêm acontecendo, mas num ritmo um pouco menor. Até a questão do momento, talvez, econômico, político, que estamos vivendo nesse momento. Agora, o Cresce fiscaliza a atuação dos corretores constantemente para, imagino eu, evitar clandestinidade. Pessoas que não são corretores habilitados atuarem como tal. Existe clandestinidade no Bauru? Vocês detectam isso algumas vezes ou não? Está bem controlado? E outra pergunta, como que o interessado, no caso um vendedor ou comprador de imóveis, pode saber se determinada pessoa é corretora credenciada? Perfeitamente. A gente tem uma fiscalização, a principal função do Conselho é realmente fiscalizar os seus corretores, os próprios corretores, para manter o mercado funcionando adequadamente dentro do seu código de ética. E realmente, tendo alguma denúncia, a gente vai averiguar esse pseudo corretor, que é o exercício ilegal da profissão, localizando qualquer irregularidade, é feita uma autuação e é encaminhada ao judiciário para que ele responda no exercício ilegal da profissão. Hoje o Cresce tem atendido muito rapidamente essas denúncias, você pode ser feito através de telefone ou através do site. O que a gente aconselha, que pede, é que refine um pouco as informações para que a fiscal possa chegar realmente a essa pessoa e fazer essa averiguação. Carlos, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui. Tomara que volte outras vezes para trazer as informações do setor do Cresce, dos corretores de imóveis, que é um setor bastante dinâmico, está ligado à economia da cidade, à construção civil, à moradia, à habitação, à questão dos impostos, ou seja, um setor-chave da economia, não só de Bauru, mas de todos os municípios. Perfeito, o conselho agradece, muito obrigado. Nós é que agradecemos. O Bauru S.A. termina agora, no nosso site você encontra mais informações desta e também de outras edições. Acesse lá e veja a galeria de convidados, quem já passou aqui pelo nosso programa. Todas as entrevistas estão disponíveis em vídeo e acompanhe a programação da TV Unesp, em sinal aberto, canal 46 digital ou no 45 analógico, e pela operadora NET, canal 18. Obrigado pela companhia. Economia e sociedade estão aqui no Bauru S.A. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.